Ué, o chão tá dando choque? Eu peguei no colo para adicionar? Fica pra mim, o que tá acontecendo? E aí família, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal! Meus amores, é o seguinte, estou aqui no banheiro, estou entrando pro banho porque eu vou hidratar o cabelo, gente, com aquela ampolinha Pantene que vocês me indicaram lá no Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue, tô deixando aqui embaixo, segue lá pra gente ficar mais próximas, mais pertinho. Dar um banho nas crianças, enquanto isso o Gabriel vai ir lá buscar cabides pra gente organizar o nosso guarda-roupa família. Eu vou gravar tudo pra vocês aí, espero muito que vocês gostem, né filho? Esse daqui é o Pedrinho. Ah, e já deixa eu mostrar pra vocês então o que eu vou usar, pra ver se alguma de vocês já usou, pra me dar o feedback, contar se vocês gostaram também. Então vou virar aqui a câmera. Olha aí meus amores, essa ampolinha aqui ó, que vocês me indicaram da Pantene, 3 minutos milagrosos. Vem 3 ampolas dessa. No caso tá tudo amassado aqui, porque a Luísa já encontrou, já foi curiar o que que era. Hidrata e ajuda a selar a cutícula instantaneamente. E comprei esse shampoo e condicionador aqui da Ox, nunca usei. E tinha vários negocinhos desses, sabe, escrito, tipo, pá hidratação. Eu peguei esse liso duradouro e eu vou testar hoje. Será que vai ficar bom, família? Eu vou até gravar pra vocês um antes e um depois, pra vocês verem se funciona mesmo, né? Pra gente ver, porque eu nunca usei tão bem, tô curiosa. Vamos lá então. Pedi pro Gabriel gravar o antes aí, pra vocês verem como que tá. E agora eu vou entrar no banho, levar o cabelo, hidratar ele, dar um banho tudo nas crianças. E aí eu já volto mostrar pra vocês como que ficou. Família, o que que eu fiz? Eu passei o shampoo lá, liso duradouro da Ox. Aí eu já logo em seguida passei a ampola, 3 minutos milagrosos. E gente, nossa, eu senti uma... é muito gostoso, sabe? Parece que hidrata na hora o cabelo. Pode ser impressão minha, pode, mas eu acho que não é. Agora eu vou esperar o tempo dar um pulo agir no cabelo. E logo em seguida eu vou passar o condicionador da Ox, liso duradouro. Já tem banho no Pedrinho? A Luísa e o Miguel estão aqui comigo, no caso. Vou dar banho neles, o papai já vai pegar e trocar. E aí a gente começa a organizar o guarda-ouba, tá bom, Fabi? Gente, tô hidratando o cabelo da Lu também, ó. Vai ficar bem bonito, cheiroso, brilhoso. Ela tá escorregando. Eu vou ficar aqui com os irmãos, mamãe. Eu vou ficar aqui com os irmãos? Aham. Mãe, eu vou brincar com o papai, mamãe. Você não vai. Eu não vou. Você vai ficar aqui com os irmãos. Eu vou brincar com o papai. Então tá bom. Pronto, já arrumei seu cabelo. Quando secar, a mamãe prende. Te amo. Vai lá, vai. Enquanto o Gabriel vai lá no mercado com a Luísa buscar os cabides, eu vou começar a trazer as roupas que estão em cima da mesa e deixar aqui em cima da cama pra gente começar a organizar pra depois passar pro guarda-ouba. Comendo uma banana. Tô. Tô, filho. Trouxe a maioria das roupas que estavam em cima da mesa pra cá, que agora tem que dobrar pra colocar no guarda-roupa certinho. Porém, como eu já trouxe a maioria das roupas pra cá, pra só começar a organizar, enquanto isso eu vou secar o cabelo. Ele já secou um pouquinho aqui, mas agora eu vou secar com o secador e passar uma chapinha, tá bom, gente? Pronto, gente. Acabei de secar o cabelo. Agora eu vou passar uma chapinha por cima. e aí eu volto aqui pra mostrar como que ficou pra vocês, tá bom? Mas por enquanto tá assim, ó, gente. Olha quem chegou aqui com balão. Melancia. Bala de melancia. Ó, bolinha, golfinho e um balão. Bolinha, golfinho e um balão. Bora lá então, né amor? Total de R$ 54,89 e veio 30 cabides. Vocês acham que tá barato? Tinha três modelos de cabide lá. Esse aqui foi o que eu achei mais barato, mais em conta. Era R$ 4,79 e três cabides, entendeu? Na verdade, R$ 7,00 desses R$ 54,89 foi do docinho da Lu, né? Então, tirando os sete aqui, deu uns 47, por aí. Tinha três modelos de cabide lá. E aí, gente, o que que eu tô fazendo? Eu tô colocando as roupas mais pesadas nos cabides. Por exemplo, essa roupa aqui, se eu dobrasse ela, é uma brusa, né? Se eu dobrasse ela, ia ficar tipo alto assim, sabe? Eu tô colocando as roupas que são mais pesadas. Esse daqui mesmo é o macacão... Macacão longo. Aí eu dei um jeitinho nele aqui, coloquei as pernas assim, entra assim, sabe? Jeitinho brasileiro, mas só pra vocês entenderem a minha dinâmica. Mostrar pra vocês como que tá ficando. Aqui eu coloquei as camisetas, regatinhas, que eu uso mais no dia a dia. Aqui na gaveta eu coloquei os vestidos. Tanto os vestidos que eu uso no dia a dia pra ficar em casa, quanto os vestidos pra sair também. Aqui eu coloquei um cropped, que ele tem bojo, gente. Na verdade, eu comprei esse cropped, mas eu nunca usei, porque ele mostra a barriga e eu não gosto. Mas tá aqui guardado, né? Quando a minha cunhada vir em casa, eu dou pra ela. Aí, aqui tá os shortinhos de usar em casa, tem jeans também. Aqui tá as leggings, as roupas fitness. Eu acho que eu vou colocar tudo nessa parte aqui, ó. Nessas repartições, estão vendo? Porque eu combinei com o Gabriel assim. Essa parte aqui e a parte do lado, essa parte aqui do meio, vai ser minha. E essa daqui, toda com as gavetas, vai ser dele. Foi ele que quis assim, viu, gente? Bom, meus amores, terminei a minha parte. O Gabriel nem começou a dele, mas eu vou mostrar pra vocês como que ficou a minha parte tudo arrumadinho, tá? Então vamos lá. Aqui no meio, família, tá as roupas principais, vamos dizer, nos cabisos eu coloquei blusas de frio, roupas mais pesadas, como eu falei pra vocês. Aí, aqui tá as minhas camisetas, que eu uso no dia a dia. Na primeira gaveta tá os vestidinhos, que eu uso no dia a dia, que é pra sair. E alguns bóris que tem bojo. E na segunda, tá as minhas calçolas e sutiãs. Aí, aqui nessa parte, olha, aqui tá os shorts, jeans, e as calças, gente. Sobrou essas repartições ainda, porém tem calçados, algumas roupas que estão pra lavar. Mas ficou assim, meus amores. E agora, eu vou mostrar pra vocês esses calçados aqui que eu recebi. Também vou organizar ele já no guarda-roupa. Essas... Oxe, menino. Essas roupas que estão em cima da cama são do Gabriel e aquelas ali que eu separei pra doar. Bom, deixa eu mostrar pra vocês, então... É um mais lindo que o outro. Eu recebi da Jaqueline. Vou deixar o arroba do Instagram dela aqui. Gente, juro, os calçados dela é muito confortáveis e é um mais lindo que o outro. Sério. Super indico pra vocês, viu? Olha esse. Na cor verde militar. Que coisa mais linda, gente. Olha. O nome desse daqui é Sleep On. Aí tem. Essa sapatilha aqui. Combina com tudo também. Eu amo sapatilha. Tem esse Sleep On no pretinho, gente. Olha isso. Que gracinha, né? Essa rasteirinha aqui pra usar no calor. E esse mule chique, né? Olha que lindo. Muito elegante. Eu amei também. Bom, tirei aqui só pra mostrar pra vocês. E agora eu vou organizar eles no meu guarda-roupa também. Coloquei eles ali em cima. E nessa parte aqui, já deixa eu mostrar pra vocês. Nessa parte de cima aqui, eu vou colocar toalha, roupas de cama, vou deixar tudo aqui nessa parte de cima. Já vou colocar e eu volto mostrar como que ficou pra vocês. Bom, meus amores, então ficou assim a parte de cima e eu tive uma ideia do que colocar nessa repartição aqui, olha. E não tem nada. nessa daqui, tá vendo? Porque no outro guarda-roupa que eu tinha, não sei se vocês vão lembrar, na parte do meio, era assim, só que maior e eu colocava meus perfumes, minhas caixinhas da Glambox. Então essa parte daqui eu vou deixar pra fazer isso. Vou colocar minhas coisinhas de beleza. Vai ficar legal, né? E vai sobrar aquela parte ali ainda, mas como eu sei que vai aparecer roupa, principalmente porque tem roupa pra lavar, enfim, então tô despreocupada em usar aquele espaço ali. E o Bonito começou a arrumar a parte dele só agora, viu, gente? Mas eu não vou gravar tudo ele arrumando, não. Eu volto com vocês quando eu tiver já tudo arrumadinho pra não ficar tão cansativo esse vídeo. Tomou um banho pra gatão agora. Mais gatão, né? Mais gatão, amor. Porque eu tô mais cheiroso também, né? Só que você tá cheiroso você já fica mais bonito, né, gente? Verdade. E, gente, ele arrumou a parte do guarda-roupa dele, viu? Vou mostrar aqui pra vocês. O Gabriel, ele é bem caprichoso nesse quesito aí. Ele é bem organizado. Tá aqui as roupas que ele colocou no cabide. Aqui embaixo as camisetas polo e as camisetas normais. Colocou alguma coisa na gaveta, amor? Sim. Calça, bermuda. Isso aí são de saída, né? Aí são bermudas mais que eu uso em casa e cuecas em vacanção e umas coisas aí, né? Querem tour pelas cuequinhas do Gabriel, gente? Tadinho, tô tão pobrinho de cueca, gente, vocês não fazem ideia. Acho que tem umas três só ali. Eu já tenho que, tipo assim, já tenho que ir usando e lavando, porque senão eu fico sem. Preciso fazer uma comprinha de cueca. E olha, aqui em cima tá a mochila dele, a carteira. Foi super rapidinho pra ele arrumar a parte dele. Aqui ele colocou um bonezinho. Eu coloquei meu boné, aqui as camisetas que eu mais uso, né? São essas aqui. Blusas de frio, né? Que tem que ficar em cabide. Como a Grécia falou aqui, eu separei camiseta polo e camiseta normal. Bermudas de saída, etc. Aqui eu ainda vou colocar a parte de documento, essas coisas. Só preciso achar aqui no apartamento, que eu não lembro onde tá. Mas eu vou colocar... Eu tenho várias pastas, né? De documento, tudo organizado, cada pasta pra um tipo certo de documento. E nessa parte aqui eu vou tá deixando minhas coisinhas de beleza, né? Vocês lembram que eu falei que eu ia colocar minhas coisinhas de beleza aqui? Ele já tá roubando uma partezinha ali, mas eu falei pra ele que tudo bem a gente misturar nossas coisas, né, amor? Não tem problema. As minhas coisinhas vão ficar do lado direito, as coisinhas da Grécia do lado esquerdo. Então vai ter problema misturar. É. Gente, eu tô pensando em fazer franjinha, porque a minha testa é muito grande. Eu tô pensando em fazer franja aqui. O que vocês acham? Nossa, essa testa é muito pequena, acredita? Nossa, ela é grande, eu não acho. E aí? Minha mãe. Ou franja aqui, ou franjão. Acho que é assim que fala, né? Mas enfim, meus amores. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, faça parte da nossa família, deixa muito likezinho, comenta aí se vocês estão gostando de vídeos novos todos os dias. E é isso, família. Um beijão pra todos vocês. Se vemos no próximo vídeo, hein? Beijão, tchau, tchau. Tchau, galera.